Nesta terça-feira aconteceu o primeiro simpósio de relações étnico-raciais no auditório do Sintero de Rolim de Moura. O nosso objetivo é alcançar os estudantes, os profissionais em educação e a sociedade civil. Os temas debatidos no simpósio foram a diversidade em uma perspectiva humana, o mundo do trabalho e a importância das políticas públicas para a juventude, políticas afirmativas, violência contra as mulheres e a campanha do lenço branco. Nós enquanto Sintero a gente traz temáticas, por exemplo, provavelmente a gente traz a temática à tona novamente em relação ao novo ensino médio, que a gente está aí com o debate e a proposta de revogação da lei do novo ensino médio e essa atividade também nós estamos fazendo a nível regional e nas etapas regionais a gente vai tirar uma delegação para uma culminância em abril, lá em Porto Velho, chamada a etapa estadual. Todos esses eventos são abertos à comunidade, né? Sim, sim. É um chamamento à comunidade, aos estudantes e todos que têm interesse, aos acadêmicos que têm interesse de fazer essa discussão.